Há uma tria igual às quintais, as putas são também incríveis, caralho. Como é que é possível? Amigo, há de saber as minhas condições. Como é que é possível? Não perdi-me com quatro a colar da vida que eu tenho a fugir. Pô, até. Como é que é possível essa merda? Ó Luís, ninguém vai me operar. Minha fé, continua. Minha fé, vai! 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 Minha fé, continua. Siete e quatro. Siete e quatro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.